Fala, galerê da Ubisoft! Aqui é o Guilherme Sarda, gerente de comunidade de Mario Plus Rabbids Kingdom Battle aqui no Brasil. E eu passei os últimos dias jogando essa maravilha de game de noite pra separar pra vocês 7 dicas pra já começar destruindo a paçoca e debulhando o trigo nas batalhas de Mushroom Kingdom. Então, se você tá pirando nesse jogo, já maceta o botão de like e vem comigo, porque a gente começa leve com dicas mais básicas que vão te ajudar durante o game todo e depois a gente vai pras mais específicas. Eu sei que na maioria dos jogos do Mario, as moedas servem mais pra te mostrar o caminho do que pra qualquer outra coisa. Isso sem falar nas vidas, é claro. Mas assim como vai ser em Mario Odyssey, aqui em Kingdom Battle as moedas são muito importantes, porque é com elas que você vai comprar todas as armas pros seus heróis. Desde esse patinho de borracha insano aqui, até essa bazucona nervosa. Então, não desperdiça nenhuma moedinha, principalmente as que caem no campo de batalha e dá pra pegar só levando o cursor de movimento até elas. A minha dica aqui é, ao terminar cada mundo, volte pras áreas já visitadas, porque as moedas vão tá lá novamente e você vai ter grana pra comprar suas armas mais cedo. Aliás, bom que eu já falei isso, porque a gente emenda nessa aqui, explore o máximo que puder o mapa do jogo. Kingdom Battle é sim um game de combate tático em turnos, mas ele também tem um mapa gigantesco pra ser explorado, e esse mundo esconde segredos nos seus quebra-cabeças. Os baús espalhados pelo mundo guardam conteúdos colecionáveis, como artes conceituais que permitem aos fãs terem um gostinho da visão que os desenvolvedores tiveram pra criar inimigos e mapas. Além disso, você encontra nos baús também armas melhores e, se liga, Power Orbs, que são os itens utilizados pra comprar os talentos especiais de cada personagem. E esses talentos fazem uma diferença insana nos seus combos. Então, explorar não só vai te fazer conhecer o mundo como ter mais moedas, armas, colecionáveis e talentos. Só sucesso, fala aí! A terceira dica aqui pode até parecer boba, mas vai te salvar o couro em muitas batalhas. A dica é a seguinte, toma o seu tempo e observe o mapa com a Tacticam, ou a câmera tática. Aproveite o sistema de turnos de Kingdom Battle pra observar cuidadosamente o campo de batalha. Com isso, você pode ver a categoria de cada inimigo e selecionar as armas que possuem bônus contra aquele tipo, por exemplo. Você não tem noção quantas batalhas eu perdi porque fui apressado e calculei errado quantos quadradinhos o Mario conseguia andar. E eu não quero ver vocês nessa situação trágica. Então, acredita em mim. Vale a pena tirar uns segundinhos a mais, dar aquela boa olhada onde cada inimigo tá, onde cada cano pode te levar e quais os melhores lugares pra se esconder. Vai fazer toda a diferença ao longo da campanha e é algo que às vezes na pressa a gente acaba ignorando. Agora, se você é bichão e essas dicas estão simples demais pra você, bora pras mais avançadas então. E a primeira tem tudo a ver com esse lance do mapa. Você já sabe agora que no começo de todas as fases pode apertar X e acessar a câmera tática. Mas sabia que dá pra comparar e travar a movimentação dos personagens entre si pra cada uma das armas e opções? É só levar o cursor da câmera tática até um inimigo ou parceiro do seu time, apertar o Y pra travar e os botões L e R pra trocar entre todas as opções de movimentação, ataque e talentos do seu personagem. Com esse esquema, você nunca mais vai mandar um amigo longe demais a ponto de não alcançar ele na hora do combo. Mario Plus Rabbids Kingdom Battle é um jogo riquíssimo em opções de combate e personagem e é a sua obrigação tentar fazer combos em todos os turnos. Pra isso, você precisa respeitar a classe e os talentos de cada um dos seus heróis. Nunca deixe de combar. E pra te ajudar, eu vou dar aqui alguns bons exemplos. O Rabbid Luigi tem o poder Vampire, que suga a vida de todos que ele causa dano. Mas depois do primeiro hit, o inimigo fica infectado e todo mundo pode roubar a vida dele. Vai lá, faz o Rabbid Luigi dar um dash com o corpo antes de todo mundo nos inimigos e depois qualquer um do seu time que atacar aquele personagem vai ganhar vida, mesmo que ele não tenha o Vampire. Da mesma forma, nos mapas onde você precisa apenas chegar a uma região, o Luigi pode fazer o trabalho muito mais rápido. Não só ele consegue andar mais, como o seu talento each fit ajuda a todos andarem também mais. Pense bem como e com quem você vai combar. Com inteligência, dá pra fazer o time sempre trabalhar junto. E acredita em mim, pra você não vacilar e acabar deixando todo o seu time na frente da Peach, tomando tiro de 12 nas costas de graça. Você não vai querer isso não, pode confiar. Quando você vence qualquer batalha dentro do limite de turnos e sem deixar ninguém morrer, o jogo te dá um perfect, recomeçando com mais moedas e mais Power Orbs. Então, se por um acaso você sair da primeira batalha e perder vida com alguns dos seus personagens, é só se lembrar que você pode acessar o menu e trocar o esquadrão antes da próxima batalha começar, substituindo os heróis feridos por outros com a vida cheia. Troque sempre o seu esquadrão pra cada missão e se precisar, reinicie a batalha depois de identificar qual tipo de missão ela é. Pra te ajudar, sabe que personagens com Vampire, como o Rabbid Luigi ou o Rabbid Mario na sua arma, conseguem jogar mais sozinhos, porque não dependem de outros pra curar. Já a Peach e a Rabbid Peach funcionam muito bem em grupos, com suas habilidades de cura em área ou pulo com cura. Nunca ignore sua equipe e aprenda a valorizar todos pra descobrir as melhores composições de time. E essa dica dos combos é ótima, sabe por quê? Porque o último macete que eu deixo pra vocês é que no site oficial de Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, a gente tem guias bem bacanas de cada um dos personagens, inclusive com a descrição de todos os seus poderes e exemplos de combos poderosos, combinando todos os personagens do elenco. Você consegue acessar o site através do link aí na descrição ou nos comentários. Mas, fala pra mim aqui, curtiu as dicas? Consegui dar um help pra sua aventura? Então, conta pra mim aí nos comentários qual o seu personagem favorito de Kingdom Battle e o porquê. O meu, eu já te falo que é o Rabbid Luigi, justamente por causa da sua habilidade Vampire. Obrigado pela sua companhia e mais um vídeo aqui da Ubisoft Brasil. Não esquece de dar aquela macetada no like. Eu sou o Guilherme Sarda e até a próxima!